Galera, eu sou o Tartaruga e sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez que galera hoje Estamos de volta e hoje eu vou fazer um review desse brinquedo aqui que chama Quixels, na verdade eu não sei falar esse nome aqui, eu acho que é Quixels Eu gosto de chamar de Quixels, que no caso é um negócio que você monta Eu já tô montando aqui, né, um tubarão martelo, dá pra ver a imagem dele aqui, ó Foca Aí, ó, focou, focou Daí, eu já montei muito aqui, bastante, pra não ficar chato pra vocês E é assim, você monta, né, com esse guia aqui, ó Você vê que tem até umas manchinhas aqui pra você colocar os quadradinhos São esses Daí você, quando você terminar, você pega essa arminha aqui de água Você passa água assim, em tudo Negócio, depois você tira o excesso assim Deixa assim secando por meia hora Daí depois vai ficar pronto o seu desenho pra você tirar e brincar com ele Essa pra ser a tática, mas eu ainda não sei se funciona Eu ainda não sei se dá certo Mas vamos tentar, eu vou terminar de montar aqui, né, e eu já volto Terminei aqui, galera Agora, é, agora eu vou levar esse aqui pra cozinha Com Essa arminha aqui E nas instruções não, né, nesse negocinho aqui, ó Peraí Deixa eu colocar meu celular aqui, ó Aqui, ó Nesse negocinho aqui, ó Eu abro aqui, ó Do outro lado aqui Tem umas instruções de como usar esse negócio aqui Eu acho que vocês não estão conseguindo ler Mas eu vou ler, ó Não use a pistola pra atirar em pessoas animais Resumindo, não pode atirar água nas pessoas com essa pistolinha E... É pra usar só água nessa pistola E não é pra beber a água que sai da pistola Então, é de boa e a câmera caiu, né Então vamos lá pra cozinha, galera Vamos lá Peraí Uma travada aqui Estão aqui, galera E... Que eu saiba que eu tenho que tirar Eu tenho que desrosquear essa parte aqui E eu vou encher Nossa, velho Tá em torno aqui a torneira Peraí Nossa, já encheu, já encheu, já encheu Tampar Pronto Não sei se vocês estão vendo aí, ó Mas está carregada Agora, ó Deixa eu pegar até meu celular aqui Uns 4 centímetros daqui, ó Deixa eu ver mais ou menos aqui Eu vou borrifar Deixa eu ver se tem poça de água em todos Faltando isso daqui É, tem poça de água em todos Ok? Eu não sei se gravou direito Pronto Agora a gente vem aqui, né Deixa eu pegar aqui O processo de água E vamos deixar secar por meia hora, né Vamos esperar As meia hora Eu vou montar esse daqui Enquanto passo a meia hora Secar aquele tubarão martério Então, bora montar esse, né, mano Meia hora depois, galera Eu não sei se vai dar muito certo Sério Eu estou com um pouquinho de medo Olha, velho Nossa, mano Está grudenta A água está grudenta Sério, mano Essa água aqui, ó Foca A água que tinha sobrado aqui Que ficou uma poça Que pediu para ficar uma poça Com melecado Olha, está até brilhando Tá, então vamos pegar a arminha junto Ele vai lá para o meu quarto Aqui o caminho Aqui, ó Desliga aqui a luz Passar pelo corredor Ai, que beleza Vambora Acende aqui a luz E acende a luz Ai, pronto Aqui, galera E eu também já terminei De fazer esse robôzinho Aí deixa o robôzinho para lá Deixa eu colocar ele A gente quer ver Esse carinha aqui Então, bora lá Estava mandando tirar assim, olha Ai, meu Deus do céu Estou com a boca Deixa eu ver Nossa, mano Acho que tem que tirar com cuidado, hein Porque senão, olha Se montar tudo Ou não Caraca, é duro, mano Isso é louco Isso, saiu, saiu, saiu Escruda daqui Não, mano Deu certo Só atrás ficou melecado Para caramba Mas deu certo Olha o barulhinho Deu certo, cara Deu certo Gostei, mano Só aqui atrás Ficou nojento Olha Não sei se Galera Eu achei que ficou bom Esse negocinho aqui É só isso que eu queria Falei É só isso que eu queria Falei Isso que eu descobri É que tinha na vez É só isso que eu tinha na vez É só isso que eu tinha na vez É só isso que eu tinha na vez